Obrigado Senhor pela minha família Te agradeço pela minha família E por tua presença no meu lar Te agradeço pelo pão de cada dia Que o Senhor nunca deixou faltar Te agradeço pela nossa harmonia Só em ti Senhor podemos confiar Já te agradeço pelas tuas maravilhas E os milagres que ainda há de operar A minha família é bênção do Senhor Me ensina a tratar minha família com amor Redifica minha casa para o teu louvor A minha família é um presente do Senhor Te agradeço pela minha família E por tua presença no meu lar Te agradeço pelo pão de cada dia Que o Senhor nunca deixou faltar Te agradeço pela nossa harmonia E por tua presença no meu lar E por tua presença no meu lar